Música Bem amigos, nós estamos aqui no canaril do Egon Toyer mais ou menos assim, Egon Canaril São José, aqui em Mafra, Santa Catarina e vai nos falando aí Egon, e aqui, essa filhotada filhotes, tem cobre palino, cobre intenso, cobre nevado ali e um casal saiu três cores a gente vai mostrando o canário tem filhotes também é cobre, né? também é cobre e mais? tem filhotes no ninho quer ver você mostrar aqui também é cobre, né Egon? cobre tá olha aqui olha aqui a ninhada cobre intenso e nevado cobre intenso e nevado pré-cocionado qualidade é ótima o que mais que você tem? aqui também é cobre, né? cobre aqui é cobre mais difícil e aqui? cobre intenso? cobre intenso então os cobre estão conseguindo já tirou quantos filhotes de cobre? ah, tirou uns 80 filhotes lá aqui embaixo você gosta do cobre então? aham, é bonito, né? aqui é cobre, mas sim mosaico esse aqui é cobre? mosaico por que que ele não tá assim vermelho? não comeu cantaxantina? pra que ele é preto também, canário, né? mas ele não fica ele fica claro como cobre ele não fica só a máscara só o mosaico não não? o cobre mosaico fica só a cara só a cara só a máscara ah, tá que nem o cobre mosaico, sabe? então só o cobre intenso que vai ficar olha os bichos como estão pretos né? é, então então aqui nós temos a linha clara aqui amarelo mosaico amarelo mosaico pra linha fêmea? é e aqui? aqui é só um? é esse aí não, nem enfio tá meio tá com problema no pé não sei o que eu tá meio debilitado aqui é filhote de? branco de branco e esse amarelo infiltrado? esse amarelo saiu por causa que ia ter uma fêmea amarela junto né? aí ele saiu aqui é um casal de amarelo aqui, aqui aqui tá uma mistura, né? é, amarelo intenso a servado mas aqui não tá um tem quanto? tirem a filhote e manda aí já separei a gente tem um casal um macho e dois fêmeas e aqui embaixo, Egon? aqui tem um casal de branco branco recessivo? vamos ver aqui agora os casais de amarelo intenso intenso e nervado tirou já quantos filhotes esse ano? 160 150 com quantos casais? agora deve ter uns 180 você dá ração estrusada dá também só o biste, né? é estrusada e a farinhada que farinhada que você usa? da biltrita da da biltron? é favor cor também então o amarelo tá indo muito bem tá bom então aqui um casal de amarelo mosaico ali abaixo dá um socado aqui é mosaico também pra macho linha macho muito bonito sabe muito bom e tirou o filhote aqui? é essa segunda é a minha água tem outro casal linha macho? aqui também é a minha água esse não sai nada esse dois casais ele é a minha água boa o filhote de amarelo mosaico? é esses de cima são o meu carapá que é o meu carapá então aqui alguns casais vermelho e marquinhos tudo à venda tudo à venda? só entrar em contato com você então vermelho intenso e nevado não tem só marquinhos mas tem aqui machucando aqui tá chocando o macho eu tirei e vou ter que pagar lá porque foi com o macho o macho que eu coloquei aqui pra solta ser então é isso aí pessoal um abraço pra todo mundo aí e quem quiser entrar em contato tá aí o telefone doê bom doê bom doê bom então é isso aí é isso aí é isso aí